Alô, então, brilha! Alô, queixinho! Alô, orquestra royal! A rua é minha passarela, a alegria é meu samba enredo. Mas com serpentina, confete e alegoria, tome cuidado, a rede elétrica não é brinquedo. Carnaval na rua tem que ter atenção redobrada. Muito cuidado com a rede elétrica. Semig, a energia do nosso carnaval. Minas Gerais, diálogo, equilíbrio e trabalho. Minas Gerais